Música Aí o concorrente, só de peitar Meu de hoje pode estar lançando só as bravas que vai tocar Até a narada e as marinha vai me de aguardar Música Tá querendo putaria Me prepara que essa é foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ tocar Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu na xerreca, na xerreca, na xerreca, na xerreca Vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho E aí DJ no porro Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Ela é demais, ela é linda Ela tá toda maravilhosa, quer o que? Ela quer piroca, quer o que? Ela quer piroca, quer o que? E aí DJ no porro Deixa sentar essa vida gostosa, quer o que? Ela quer piroca, quer o que? Ela quer piroca, quer o que? Ela quer piroca, deixa sentar essa vida gostosa Deixa sentar essa vida gostosa Deixa sentar, deixa, deixa, deixa Aí solta ela aí, caralho Aí caralho Deixa sentar essa vida gostosa Deixa sentar essa vida gostosa Ela tá querendo pitaria, se prepara que essa é foda e a alvia gosta dessa quando o DJ tocar Eu vou de bicha, eu vou de bicha, eu vou de bicha Eu vou de bicha, eu vou de bicha Eu vou de bicha, eu vou de bicha E aí DJ no povo, só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela Ela é demais, ela é linda, ela tá toda maravilhosa, quer o que? Ela quer piroca, deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa DJ Lupão, lança essa cachorro que ela fica como Molhada, molhada, molhada